Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como excluir um cartão de crédito adicionado na conta IT. É muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Já na tela inicial da conta IT, você vem em opções, vai procurar a opção gerenciar cartões. Você achou? Você vai clicar em cima. Aqui vai estar todos os cartões que você adicionou na conta IT. Para excluir, você vai procurar o qual você deseja excluir. Você já achou o qual você quer excluir? Você vai clicar em cima. Eu vou excluir esse visa azul que vocês estão vendo. Você vai clicar em cima do cartão para excluir. Nessa próxima tela, aqui é o detalhe do cartão. Aqui você vai analisar se é esse cartão que você realmente vai excluir. Nele está o nome gravado, o final do cartão e a data de validade. É esse cartão, mesmo que você quer excluir, você vai clicar na lixeira aqui em cima. Você clicou, vai aparecer essa guia. Você vai clicar em excluir. Pronto, cartão excluído com sucesso. O cartão já não está mais adicionado. Você pode adicionar ele na hora que você quiser. Quando você quiser vir aqui adicionar novamente, você pode. Certo? Vou deixar um link na descrição como você adicionar o cartão de crédito na conta IT. Vou deixar outro também como você fazer pagamento usando o cartão de crédito adicionado. Então é isso pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.